Fala amigos, aqui em Fileonite, bem-vindos a mais um episódio de Volnã aqui no canal. Cara, eu tô muito viciado nesse jogo e eu não consigo parar de gravar meu momento esse game. Que bom, né? Porque o jogo é muito legal, velho. Então se você é novo aí no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias a meio-dia como esse, beleza? E me segue nas redes sociais que tá tudo na descrição. Então bora. Nesse vídeo eu descobri um mod. O cara atualizou aquele mod que a gente sempre usa do All It, All It. E ele atualizou o mod e agora dá pra gente criar várias coisas novas como coisas gigantes, clonar objetos e até matar a nossa querida Evil Nan. Então bora lá, vamos testar isso pra ver como que tá. Eu vou colocar o fonezinho aqui só pra ver, mano, porque tem aquele sonzinho delícia que eu adoro, mano, no ouvido aí. Vamos colocar aqui pra gente ir lá fora. Eu vou direto, mano. Eu vou direto lá fora, velho. Eu não sei o que que eu tenho. Porque eu sempre caio nisso. Sempre eu caio nesse lugar, velho. Bora, dia 2. Vamos rápido. Vamos lá, vamos lá. Tentar passar bem longe. Eu vou até por baixo aqui, ó, pra não dar nenhuma merda, velho. A gente morre. Eu vou ficar aqui no alto porque eu quero fazer uma coisa engraçada, velho. A primeira coisa é eu vou testar o mod aqui, ó. de teleportar a Evil Nan. Ela vai tá aqui e eu vou matar ela, velho. Uou! Olha isso! Ela flutuando, cara! Olha isso! Evil Nan! Eu vou invocar várias, velho. Uou! Elas tão tudo voando, cara! Olha isso! Eu acho que eu buguei elas, velho. Agora vai acontecer uma coisa muito séria, séria. Ó, vou tirar o bogo de voar. Ué, elas sumiram, velho. Caraca! Eu matei a Evil Nan, mano. De verdade mesmo, porque ela sumiu. Deixa eu ver se eu consigo teleportar ela. Vou tirar os clones. Eu vou teleportar ela pra cá. Cara, ela bugou, mano. Ela não tá nem aparecendo mais. Então, vamos fazer um negócio aqui. Eu vou pegar um spawn de itens. Como a gente pode ver aqui, a gente pode escolher o item que a gente quer. Eu quero colocar o chicken. Nossa querida galinha, velho. Cadê a galinha, 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 chicken? Nossa! What the fuck? Mano, o que que foi isso, velho? Mano do céu, velho. O que que foi isso, mano? Clone galinha. Criei aqui. Eu vou criar... Eu tenho que chegar bem perto dela. Clonar ela. Daí eu venho pra cá. E deixo ela gigante, velho. Uou! Olha o tamanho. Dá pra pegar? Ah, ela desbuga. Beleza. Tá, a gente já tá aqui. Eu vou deixar ela bem grande agora. Olha o tamanho da bicha, velho. Nossa, é uma galinha gigante, cara. Olha isso, mano. Que horror, velho. Que estranho, velho. Eu vou deixar ela no tamanho normal, velho. Porque eu tenho medo de galinha muito grande. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ela no tamanho normal. Me desculpa. Ou deixar uma mini galinha. Mini galinhazinha. Agora vamos criar outra coisa. Vamos criar... Uma boneca gigante, velho. Deixa eu pegar ela. Trazer ela pra... Eu vou deixar ela aqui mesmo. Só que eu vou colocar no meio do pátio aqui, ó. Ui! Calma, calma que eu tenho que clonar você, velho. Para de se mexer. Eu acho que ela não vai deixar a gente clonar ela, velho. Esqueleto de cabeça pra baixo. Ah, eu não quero clonar isso. Eu quero clonar a boneca. Meu Deus, ela não vai deixar, velho. Calma. Calma. Cadê ela? Cara, ela não vai deixar, mano. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que vir pra cá, ó. Pular aqui no chão. Boa. Dar um spawn aqui na boneca. Cadê a boneca? Cadê a boneca? Chave, cartão, óleo. Eu quero a boneca, mano. Uou, dá pra criar bola gigante também? Bola de esportes. Clonar. Uou! Virou um globo gigante, velho. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um... Eu vou subir aqui, ó. E vou criar um bafomé gigante, mano. Vamos ver se a gente consegue criar um bafomé gigante, mano. Eu vou subir. Beleza. Eu vou subir aqui em cima do telhado, mano. Eu não sei se tem telhado aqui, ó. Tem telhado ainda. Vamos ver se a gente consegue criar um bafomé gigante, velho. Só que a gente não vai ter o esqueleto, né? A gente só vai ter as partes dos negócios. Deixa eu ver se eu acho o bafomé aqui. Máscara. Arma. A boneca. A boneca é dolls. Beleza. Vamos dar um scanner nela aqui. Agora ela está paradinha. Scanner. E deixa ela gigante. Mano do céu. Olha o tamanho dessa boneca, velho. Mano, é dolls alguma coisa, né, velho? É a boneca explosiva, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui ela. Olha o cola. Eu preciso da boneca explosiva. Coca-Cola, velho. Spaw Coca-Cola. Mano do céu. Imagina uma coca gigante dessa. Olha isso. Nossa, cara. A gente vai encher de coisa gigante o jogo, mano. Mano, mas na hora foi essa bola, velho. Deixa eu ver se eu consigo clonar aqui a cabeça do bafomito. Meu Deus. Se a freira ver isso, ela vai ficar apaixonada, velho. Então, eu vou pegar e vou tirar daqui. Não, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Vamos clonar, mano. O que eu quero clonar? Eu quero clonar a boneca explosiva. Por quê? Porque eu vou tentar, assim que clonar ela... Explosive dolls. Assim que clonar ela e deixar ela grande, mano... Eu vou tentar explodir ela, velho. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, olha o tamanho dessa boneca explosiva, velho. Caraca, mano. Eu vou pegar ela. Vamos levar ela em um lugar aqui que dá para entrar no armário. E vamos tentar explodir ela para ver se a gente consegue fazer isso, velho. Mano, eu estou ainda como cabulado. Vocês viram aquele barulho que deu aqui no jogo, mano? Sei lá. Foi um barulho muito tenebroso, velho. Vou deixar a boneca. Não, tem que soltar a boneca, né? Eita, eu entrei aqui no armário. Tá, deixa eu soltar a boneca aqui. Vamos ver se ela vai ficar grande abrindo uma... What the fuck? Desculpa, desculpa. Eu não queria fazer isso. E se a gente, no caso, entrar aqui dentro do armário e fechar? Soltar a boneca. Não acontece nada, velho. Eu acho, né? Pelo menos. Tá, ela explode normal. Beleza. Deixa eu sair daqui. Beleza. E eu quero spawnar várias galinhas gigantes lá fora, velho. Vou spawnar aqui. Aqui tem um... O que é isso? Ah, agora está aqui a boneca e a arma, velho. Deixa eu pegar aqui, ó. Tu, 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 tu. Está infinita, né? Se for ver. Subir aqui. Legal. E vou deixar essa boneca maior ainda, velho. Deixa eu ver se eu consigo clonar ela. Cheguei perto. Clona ela. E deixa ela gigante, mano. Nossa, olha o tamanho disso. Está muito gigante. Parece aqueles filmes de terror, velho. É que a boneca que está atrás de você, mano. Vou dar um tiro nela. Toma! Mano, é muito grande. E, velho, e se no caso a gente spawnasse a galinha aqui? Tiquem, tiquem. Ela já está grande, né? E eu vou dar um tiro no pé dela. Ela vai ficar presa, lógico. E se eu deixar ela maior zona? Será que ela também vai ficar presa? Clona e deixa ela gigante. Caraca, velho. Olha isso. Mano, esse jogo está bizarro, velho. Sério, olha o tamanho dessa galinha, velho. Que horror, mano. Depois daquele, mano, depois daquele grito que deu aqui na minha orelha, que eu quase me matei aqui, velho, de susto. Cara, eu estou agoniado, mano, de jogar esse jogo, velho. E olha isso, velho. Dá para criar uns bichos gigantes agora. Tipo, é muito tenebroso isso, mano. A cabeça do nosso querido bafomete aqui. Será que se a gente pegar a cabeça dele e levar lá no... No bafomete acontece alguma coisa, velho? Bafomete aqui em cima, né? Dá para a gente entrar direto aqui, então. Aqui em cima e chegamos. Coloquei. Será que a gente consegue clonar? Não é aqui. Não, só dá para tirar a cabeça, né, velho? O que é isso? Tesourita. Dá para deixar tudo grande nesse jogo, mano. E eu vou colocar a galinha aqui. Eu quero colocar a galinha aqui. Não sei porque a gente não está conseguindo... Ah, teleportei a feira. A fleira, a feira. Fleira, a freira, a freira, a freira. What the fuck, mano? Você está muito grande, velho. Sério. Fica quieta, mano. Você fica quieta, velho. Eu vou pegar a guns aqui, ó. Guns, 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 guns. Beleza. Eu vou pegar ela aqui, ó. Toma! Nossa! Acabei prendendo a cara... Olha isso, velho. Ela está muito grande. Ela está correndo. Eu vou tentar prender ela aqui, ó. Eu acho que não dá. A gente vai ter que entrar no chão para prender o pé dela. Vamos tentar prender o pé dela no chão. Onde está o pé dela? A bola está aqui. Não dá, velho. Olha o tamanho dessa freira, velho. Está muito grande, mano. Desenvolvedores está ali. A bola está ali. E se a gente criar as coisas aqui embaixo, na vez de criar ali em cima. Hum... Eu vou dar uns clones na freira aqui, ó. Vamos ver. Olha isso, velho. É o tamanho disso. Caraca, mano. Caraca, é muito bizarro, mano. E se fica esse som atrás, fica mais bizarro ainda o jogo. Olha isso. Que horror, mano. Que medo, velho. Então eu vou invocar a galinha aqui agora. O que é que é crowball? Não. Cola, coca, coca, cola. Não. Livro. Bola, não. O que é isso aqui? É a cabeça do bafomé. Não quero. Não quero, mano. Roupitcha. O que é isso aqui? Roupa íntima. Vou criar uma roupa íntima gigante aqui. Isso daqui é para a big freira usar, mano. Ó. Nossa, tem que ter uma bunda muito grande para usar isso daqui. Sério, mano. Olha que bagulho bizarro, velho. Olha o tamanho disso. Então, pessoal, esse é o mod. Espero que vocês tenham gostado. É bem interessante para você ficar brincando no jogo. Quando não tem atualização, a gente fica brincando. Fica vendo tudo que dá para fazer possivelmente nesse jogo. É bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí. O que vocês querem que eu faço no próximo vídeo de Ivonan. Porque a gente está sem ideias para fazer. Porque a gente já fez tudo que dá para fazer. Agora, o que resta é para a gente esperar a nova atualização que vai lançar daqui uma ou duas semanas. Vai ter muitas coisas novas no jogo. E eu vou ser o primeiro aí que vai trazer assim que lançar a atualização nova do jogo, beleza? Então, se você é novo no canal, se inscreve aí, dê seu like. Comenta o que acharam desse vídeo. E ativa o sininho para receber vídeos todos os dias, gente, como esse. Então, obrigado. Valeu. Falou. E fui. Fui.